Chala, moleques e bonecas, beleza? Rezendinho aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um E hoje, gente, vocês estão vendo aí no título Nós iremos trollar a Carla Por favor, velho Pra isso, chamei aqui a galerinha do barulho A tropa da guerra A tropa da guerra A tropa da guerra A tropa da... O bracinho, ó Tu veio porque quis É, Leti É, Leti Isso que é Leti Tá aqui, tá, voltou do Rio de Janeiro aqui, ó Só aqui, ó Só aqui, ó É Mas, ó, o que eu queria perguntar pra vocês é Qual a dificuldade de vocês fingirem que a Carla não existe? Zero Zero? Tem que ser o Joãozinho, né? Pra você é super fácil Esse pepino verde Pra você? É difícil, né? Minha amiga É difícil? Vem falar comigo aí eu vou fazer o quê? Pra mim é fácil também Pra mim é tranquilinho Ele está destratando o sentimento das pessoas que tudo se faz, Pedro, velho É só eu... É o horror, cara Então assim, esse vai ser o vídeo, essa vai ser a pegadinha Eu vou posicionar a câmera ali, eu acho que na sala vai ser o mais fácil Aí eu coloco ali E, mano, simplesmente todo mundo vai fingir que a Carla não existe Êêê, Carla, se ferrou Que bom Ou seja, é tipo assim, ela vai começar a falar com a gente E a gente simplesmente não escuta Porque ela não existe Então a gente escuta Eu acho que ela vai ficar... Ela vai chorar Ela vai chorar No momento Eu choraria ou não Porque eu sou muito sentimental E é uma coisa que todo mundo se incomoda Imagina ela ficar tiquinho no orango, velho Então assim, vai ser isso Só que é bom que a hora que ela vier falar com a gente Aí a gente tem que simplesmente conversar com outra pessoa Nossa Ou sair É, também sair Na moral, galera Esse vídeo tem que ter muito like Muito, muito joinha Mas, enfim De qualquer forma, é isso Agora, bora lá Vamos posicionar as câmeras E vamos ver o que vai acontecer Tá, de São Paulo Tá, de São Paulo Nossa, é muito legal Pô, né? Tô muito mais Pensa que você tem mais roupa ainda Né? Sua cabeça tem briga também, né? Vai ter Pega a roupa lá Suma com a roupa Não, mas olha o que eu falo, João Vitor Tipo assim Fico usando as minhas calças Aí tá com a minha jaqueta Ah, mãe Whatever Eu tenho outra Na moral, eu peguei e usei E aí eu vou usar a roupa dele Não, mas essa aqui também é mais chilosa Aí acharam que era minha Então Baixaram que era a dele Porque era mais bonita Meu Deus, gente Vocês estão pegando por roupa Mas essa aqui é do João mesmo Essa é do João Essa é minha Ô, velho, sabe o que eu tava querendo fazer? O que? Um cinema Mora, gente Te bate, mano Mora, vamos Vamo Eu tô de novo Hoje? Caraca Hoje Que vai ser uma bandida disso Depois vai acabar com o jeito de voar Ah, eu faço você buscar se você quiser Hoje vocês falam às sete Nossa, às sete por ver Porque demora quase duas horas Três horas Três horas Três horas, gente É o tempo Três horas, você vai dormir Não vou Ela não vai dormir, gente Gente, eu também quero ir Você vai dormir, certeza Às sete, a gente acaba às dez Caraca Mano, mas fala Já vou cobrar Já vou cobrar, então Não, não vai deixar Tem que dar uma olhada em vez Tem que ter uma olhada Aí que vai ter um pique É aquele lugar que dei O negócio Aí vem aqui Aí já comprei, tipo, quatro Vem que fica, quatro, quatro botões Não, tem que comprar mais Não tem mais Tem mais espaço Não, compre espaço Só vai nas quatro, ué Não, eu sei Desculpa Oxe, gente Tem que ser confortável No negócio Vai ter que ser agendado Vai ter que ser agendado Já que você está agendado Vai ter que ser agendado Vai ter que ser agendado Aqui é dublado Ah, não Não dublado não Não, não Não, não Tá agendado Eu vim bem Eu vim bem Cadê ele que deita Não, mas é melhor Você precisa daqui É assim A gente tem aqui De boa É um negócio que pode começar a passar, hein Seis e quarenta 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 Será que a gente termina Não, seis e quarenta não Não, seis e quarenta não Passa um depois das sete Não, amiga Mas a gente... A gente vai trabalhar muito tarde São três horas A gente tem que ser realmente Mas a gente termina A gente já vai Já vai daqui A daqui, ó Eu acho que sim Não? Vem Gente, o que que eu fiz, velho? Não é esse Qual que é esse? Só pra ter... Qual tem mais lançamento lá Pra gente ir Nossa, tá bem? Pera, eu te saio muito pouco Olha a vida Olha a vida Olha a vida Olha a vida Mentira Que falam Eu não sabia O que mais? Amiga, eu não sei Gente, eu amo vocês Não, não sei Tá, não, não Tá, não Tem que ver o fantasma Não tô sabendo Tem que ver o fantasma Vou pegar uma água É muito ruim Amo Gente, o que aconteceu? O que? Tá confuso Deixa eu falar Tá falando não, Letícia É só o resultado de todos os vídeos Sério? Ei Gente, vocês estão usando pra minha cara? Oi Eu... Eu preciso ver o trailer Eu não vi ainda o trailer Que favor? Não sei se vocês estão usando Eu vou embora? O que que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Oi, eu vou virar, Ana. Vou pegar minhas coisas e vou ir embora. Tem que me dar uma coisa pra alguém falar comigo? O que que foi, Ana? Deu a sua língua, Beth? Vocês estão usando pra minha cara agora? Nossa, mano! Acho que eu não vou te ouvir. Eu não vou te ouvir. Eu não vou te ouvir. Hum? Vamos comprar um péssimo. Você gostou? Olha o tamanho dela. Nossa, cara, é muito bom. E você, Ressentoker? Cadê, mãe? Ah, é. Vamos fazer um hoje, gente? Pronto, hoje? Acho que fazer. O Ressentoker tá lá. O Ressentoker postou... O que é o Ressentoker? O Ressentoker postou uma lancinha lá, Ah, foi amanhã. Eu não me grandei e tal. Agora, postei uma publicidade lá. Aí, caga comigo. O que que foi? O Ressentoker. O Ressentoker. Não. Deu sempre. Deu sempre. Gente, o que que eu falei? Mano, o que que eu fiz aí? Eu cheguei só no normal agora. Ô, tu vira sempre que eu gostei ontem, né? Não, cara, vai ficar com ela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, Xiii! Toque. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não sei quando que a Carla foi embora. Quando que a Carla foi embora? Não, 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 não. A gente vai pro colégio, que é a música maior do que eu quero. Que graça! Que graça mesmo! Meu Deus do céu! Você vai ficar com ele! É, você senta na onda, e deixa ela fazer isso! Eu fui forçada! Foi forçada! Meu Deus! Não é possível, ela tava indo embora com a bolsa maior que eu! É, cara! Vé, coloca essa mochinha nas costas! Não, e ela vai lá na bunda, velho! Mano, olha o tamanho! Olha o tamanho! Olha o tamanho da bolsa, eu tô impressionado! Bom, então é isso! Deu certo! Ficou com uma cara de búndegas! 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 Cara, muito bom, velho! Eu vou fazer você chorar, tá? Faça! Faça! Sabe quando foi a última vez que eu chorei? Saudade da Laís Ongo! A última vez que eu chorei foi em 1990! Nossa! Não, ele foi no bagote de ontem, deve ter chorado ali dentro! É, meu amigo! Ontem... Ontem... Se é... Não vou jogar no War! Não vou nem falar nada! Ele chorou! Mas eu tava, mano, tá... Eu tava tão bravo que daí eu ganhei o War! Mais uma vez! Eu ganho sempre! Bom... É isso, gente! Então... Deixa muito like no vídeo! Se inscreve no canal pra você não perder nada! Ativa o sininho! Meio dia, duas, seis e oito são as horas de vídeo! Beijo, valeu! Tchau e tchau! Alguém quer um chocolate? Não! Alguém quer uma bolacha aberta? Não! Alguém quer uma bolacha mais aberta? Eu acho que você abre três bolacha! Tá murcha já!